Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago com mais uma de nossas pitadas de história. E o episódio de hoje, a continuação das Mulheres Extraordinárias do Brasil. Espero que tenham assistido a primeira parte e tenham gostado. Veremos a continuação agora. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações, deixem o seu like e compartilhem. Falando de Mulheres Extraordinárias, não pode faltar Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, uma compositora, instrumentista e maestrina brasileira. Ela foi a primeira pianista chorona, musicista de choro, autora da primeira marcha carnavalesca com a letra O Abre Alas de 1899. E também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Era filha da união de José Basileu Gonzaga, marechal de campo do Exército Imperial Brasileiro, e de Rosa Maria Neves de Lima, filha de escrava alforreada. Contrariando a família, José Basileu casou-se com Rosa Maria logo após o nascimento de Francisca. Ela era a filhada do próprio Duque de Caxias, sim, o futuro patrono do Exército Brasileiro. Teve uma educação aristocrática, cheia de regalias, aprendeu piano desde cedo. Aos 11 anos escreve sua primeira composição, a Canção Natalina, Canção dos Pastores. E frequentava rodas de lundu, umbigada e outros ritmos oriundos da África, o que marcou sua personalidade e sua música. Em 1863, aos 16 anos, por imposição do pai, casou-se com o oficial da marinha mercante. Não suportando a recusão do navio onde o marido servia, e a proibição de que não se envolvesse com música, Chiquinha, seis anos depois, abandona o marido, escandalizando a sociedade da época. Lembrar que nessas épocas não havia divórcio, a mulher era mal vista como abandonada. Assim, a família a expulsa de casa, proibindo-a de levar dois de seus três filhos, permitindo que mantivesse consigo somente o filho mais velho. Para viver, Chiquinha leciona piano e frequenta rodas de choro. Torna-se musicista independente com o grupo Choro Carioca. Também envolve-se com a política, militando em prol da abolição da escravidão e pelo fim da monarquia. Chamava a atenção nas rodas bohêmicas do Rio de Janeiro por ser independente e por fumar em público. Algo que não era considerado, assim, adequado, de bom tom para as mulheres da época. A necessidade de adaptar o som do piano ao gosto popular rendeu-lhe o reconhecimento como primeira compositora popular do Brasil. Durante a vida, compôs músicas para 77 peças teatrais, tendo sido autora de cerca de duas mil composições em gêneros variados. Valsas, poucas, tangos, lundus, machiches, fados, quadrilhas, mazurcas, serenatas. Em 1886, faz reuniões de violonistas em bairros cariocas para valorizar esse instrumento, considerado pela burguesia, o violão, como símbolo da malandragem. Assim, compõe o choro Sabiá na Mata para o concerto de 100 violões. No então Teatro São Pedro, compôs músicas famosas ainda, ainda hoje, como o Corta-Jaca ou o famoso Abre Alas, que nós já citamos. Uma figura extraordinária de nossa cultura. Uma outra figura extraordinária que não podemos deixar de falar é Narcisa Amália de Campo. Era uma poetisa, escritora e jornalista brasileira. foi a primeira mulher a trabalhar como jornalista profissional do Brasil. Combateu a opressão da mulher e o regime escravista. Narcisa iniciou sua carreira como tradutora de contos e ensaios de autores franceses, como a escritora Georges Saint, pseudônimo masculino da autora Amandine Aurore Lucille Dupin, e o paleobotânico Gaston de Saporta. Seu único livro é Nebulosas, publicado em 1872, com uma nova edição em 2017, edição muito boa, por sinal, pela Gradiva Editorial e pela Fundação Biblioteca Nacional. A obra foi muito bem recebida na época de seu lançamento, tendo sido, inclusive, bastante comentada por Machado de Assis e pelo próprio imperador Dom Pedro II. Em 1874, 1888 e 1917, ela contribuiu com o novo almanac de lembranças, que era uma coletânea de textos diversos que tinha grande circulação em Portugal e aqui no Brasil. Antes de sua morte, deixou um apelo. Eu diria a mulher inteligente, molhe a pena no sangue do teu coração e insufla nas tuas criações a alma enamorada que te anima. Assim, deixarás como vestígio ressonância em todos os sentidos. Narcisa, uma mulher extraordinária. No início do século XX, outra mulher extraordinária é Nair Tefé Van Haworth. Foi uma pintora, cantora, atriz e pianista brasileira. E notada por ter sido a primeira caricaturista mulher do mundo e por ter sido, vejam só, a primeira dama do Brasil de 1913 a 1914, com uma segunda esposa do marechal Hermes da Fonseca, o oitavo presidente do Brasil, que foi lá sobrinho de Deodoro da Fonseca, o proclamador da República. Nascida na cidade de Petrópolis, em 10 de junho de 1886, como filha de Antônio Luiz, primeiro barão de Tefé, e de Maria Luisa Dodsworth, baronesa de Tefé, Nair estudou em Paris, em Nice, na França, por onde se mudou com um ano de idade. Tendo regressado ao Brasil, iniciou sua carreira por volta de 1906. Publicou seu primeiro trabalho, a artista Regiane, na revista Fonfon, sob o pseudônimo de Rian, Nair, de trás para frente, e com som semelhante a Nada, em francês, que é Rian. Também publicaram suas caricaturas da elite, dentre outros periódicos, o Binóculo, a Careta, o Quem, bem como jornais Gazeta de Notícias e Gazeta de Petrópolis. Seu traço era ágil e transmitia muito bem o caráter das pessoas do período. Deixou de exercer sua carreira como caricaturista em 8 de dezembro de 1913, ao casar-se com o então presidente da república, como eu já citei, o marechal Hermes da Fonseca. Nair de Tefé foi a mulher à frente do seu tempo. Lançou no Brasil a moda de calças compridas para mulheres e a de montar a cavalo como homem. Olha só! A primeira dama promovia saraus no Palácio do Catete, o Palácio Presidencial Brasileiro da época, que era lá no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. E que ficaram famosos por introduzir o violão nos salões da sociedade. Coisa estranha para a época. Sua paixão por música popular reunia amigos para recitais de modinhas. Foram feitas críticas ao governo, críticas retombantes, comentários sobre os escândalos no Palácio, pela promoção e divulgação de músicas cujas origens estavam nas danças lascivas e vulgares, segundo a concepção da elite social da época. Lascivas e vulgares? Porque eram músicas de origem negra. Levar para o Palácio Presidencial do Brasil a música popular foi considerado na época uma quebra de protocolo, causando polêmica nas altas esferas da sociedade e entre políticos importantes do período. Participou da Semana de Arte Moderna em 1922. Em 1928 foi presidente da Academia de Ciências e Letras e fundou a Academia Petropolitana de Letras. E em 1929 era da Academia Fluminense de Letras. Já em 1932 fundou o cinema Rian na Avenida Atlântica, vindo a falecer em 1981 após uma vida culturalmente muito rica. uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher extraordinária. Mas outra mulher muito interessante, uma outra mulher brasileira extraordinária é Berta Maria Júlia Lutz, conhecida apenas como Berta Lutz, que nasceu em São Paulo no dia 2 de agosto de 1894. Foi um nome-chave na luta pelos direitos das mulheres, tendo lutado pelo voto feminino e pela emancipação da mulher no Brasil. Berta era filha da inglesa Amy Fowler, que era uma enfermeira, com o brasileiro Adolf Lutz, que é um importante cientista do período. Foi criada na Europa e se formou em Ciências Naturais pela Universidade de Sorbonne em Paris. Também tirou o diploma de direito em 1933 pela Universidade do Rio de Janeiro. Zóloga de formação, quando regressou ao Brasil em 1918, fez concurso para ocupar o cargo de bióloga no Museu Nacional. Aprovada, foi a segunda mulher a fazer parte do serviço público do Brasil. Olha só que interessante. A partir de então, ela ocupou uma série de cargos públicos, chegando a ser chefe do setor de botânica do Museu Nacional. Em 1919, criou ao lado de outras mulheres a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Três anos mais tarde, foi representante brasileira na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, evento que foi realizado nos Estados Unidos. Em 1932, conseguiu ao lado de outras ativistas, que o então presidente da República, Getúlio Vargas, assinasse finalmente o direito ao voto feminino. Bertha também organizou o primeiro Congresso Feminista Brasileiro. Atuou como deputada na Câmara Federal em 1936. Após a morte do titular, ela tinha ficado como suplente, que era então o Cândido Pessoa, onde lutou pela igualdade salarial, redução da jornada de trabalho, que era de 13 horas por dia, e pela licença de maternidade de três meses para a mulher. Veja que coisa moderna para a época. Participou da Conferência de São Francisco, realizada em 1945, com a Delegação do Brasil, tendo defendido a igualdade de gênero. Bertha era a única mulher da comitiva brasileira e uma de apenas quatro delegadas presentes em todo o encontro do mundo inteiro. Veio a falecer aos 84 anos no dia 16 de setembro de 1976. Uma mulher extraordinária. Mas uma mulher também extraordinária é Carlota Pereira de Queiroz, que nasceu em 1892 na cidade de São Paulo. Era filha de José Pereira de Queiroz e de Maria Vicentina Azevedo Pereira de Queiroz. Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1926, com a tese Estudos sobre o Câncer. Interna da terceira cadeira de clínica médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e chefe do Laboratório de Clínica Pediática, isso em 1928. Foi assistente do professor Pinheiro Sintra, médico muito importante do período. Foi comissionada pelo governo de São Paulo em 1929 para estudar dietética infantil em centros médicos da Europa. Na Revolução Constitucionalista de 1932, que ocorreu em São Paulo, organizou e liderou um grupo de 700 mulheres para garantir a assistência aos feridos. Membro da Associação Paulista de Medicina de São Paulo, a Association Française pour l'Étude de Cannes, a Academia Nacional de Medicina e a Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, fundou também a Academia Brasileira de Mulheres Médicas em 1950. Ingressando na política, ela foi a primeira deputada federal de toda a história brasileira, eleita pelo Estado de São Paulo em 1934. Foi participada da Constituinte. Foi a voz feminina a ser ouvida no Congresso Nacional. Seu mandato foi em defesa da mulher e das crianças. Trabalhava por melhorias educacionais que contemplassem melhor o tratamento das mulheres. Além disso, ela publicou uma série de trabalhos em defesa da mulher brasileira. Era uma escritora muito dinâmica. Ocupou seu cargo até o golpe do Estado Novo, em 1937, que fechou o Congresso. Durante esse período, lutou pela redemocratização do país. Foi eleita também membro da Academia Nacional de Medicina em 1942. Fundou, oito anos depois, a Academia Brasileira de Mulheres Médicas, da qual foi presidente durante alguns anos, vindo a falecer em 1982. Teve uma vida bem agitada, uma vida bem dinâmica. Uma mulher extraordinária. Mas, uma outra mulher extraordinária aqui no Brasil é Enedina Alves Marques. Foi a primeira mulher a se formar em engenharia no Estado do Paraná. E a primeira engenheira negra do Brasil, filha de um casal de negros proveniente do êxodo rural após a abolição da escravatura em 1888, a família chegou em Curitiba em busca de melhores condições de vida. Ainda na infância, ajudava a mãe nas tarefas domésticas, na casa do militar e intelectual republicano, Domingos Nascimento, em troca, vejam só, de instrução educacional. Foi alfabetizada apenas aos 12 anos e, em 1926, ingressou no Instituto de Educação do Paraná, sempre trabalhando como doméstica e babá para custear seus estudos. Recebeu seu diploma de professora em 1932. Entre 1932 e 1935, Enedina lecionou em várias escolas públicas no interior do Paraná. Porém, o sonho dela era tornar-se engenheira civil. Retornou a Curitiba e, com muitas dificuldades, se graduou no curso de Engenharia Civil na Universidade do Paraná, atual Universidade Federal do Paraná, no ano de 1945, já no fim da Segunda Guerra Mundial. Aos 32 anos de idade, disciplinada e inteligente, ela enfrentou todos os obstáculos que uma sociedade, no início do século XX, apresentavam a mulher negra e pobre. Enedina era a única mulher de sua turma da Universidade. Mas tudo isso não fez com que ela desistisse, não. Ela continuou, perseverou. Trabalhou em dezenas de obras importantes de engenharia no Paraná. Apesar de ser vaidosa em sua vida pessoal, durante a obra na usina, ficou conhecida por usar um macacão e portar uma arma na cintura, que usava atirando para o outro, sempre que julgava necessário se fazer respeitada. Hoje, Enedina está imortalizada como a pioneira da engenharia, ao lado de outras 53 personalidades femininas gravadas no memorial A Mulher, construída em Curitiba pela comemoração dos 500 anos da história do Brasil. Em sua homenagem, foi fundado o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marx, empenhado em combater a invisibilidade racial que atinge negras e negras em diversos setores, como o ambiente escolar, o mercado de trabalho, as estruturas culturais e as demais esferas sociais. Veio a falecer em 1981, aos 68 anos. Enedina Alves, uma mulher extraordinária. Legenda Adriana Zanotto